Uma arrelhadora lesão, contraída na primeira jornada do Moçambola, 17 de janeiro, colocou o avançado do Costa do Sol Telinho, pendurado no estaleiro, durante cerca de um mês e meio. As contas da sua recuperação indicavam que ficaria sem poder jogar futebol durante dois meses, mas a ambição de querer representar os mambas fez com que superasse todas as adversidades e respondesse prontamente à convocatória de Luiz Gonçalves para os jogos que se avizinham. Bem, eu estou a 100%. Acho que a lesão faz parte de todos os nossos jogadores. E com a minha força de vontade de querer ajudar a minha seleção, tive que me esforçar mais para poder operar o mais rápido possível. O jogador trabalha a todo gás com o horizonte de poder constar das escolhas do selecionador nacional para os jogos diante do Ruanda, a 24 de março, e Cabo Verde, a 30. O sonho comanda a vida de Telinho, que quer contribuir para a concretização do sonho que é estar presente numa fase final de um cano, que seria a primeira vez para si e para a maior parte do grupo de trabalho nos mambas. Eu acho que é um sonho de todos nós e para mim vai significar muita coisa, não só para mim, para a minha família e para o grupo que tenho estado com ele, temos sofrido juntos, então para mim acho que será um presente enorme para todos nós e aproveitar e agradecer ao Coxa de Sol também que tem me ajudado muito na minha recuperação da lesão. Na fase de qualificação ao CAM 2021, Telinho tem estado de pé quente com dois golos e é o melhor marcador de Moçambique nesta etapa de apuramento. O atacante diz estar a trabalhar para manter a veia goleadora nos dois jogos que se seguem. É claro, todos os jogos nós queremos marcar, até aqui sou o melhor marcador graças aos meus colegas que temos trabalhado juntos, que sem eles não podia conseguir fazer isso, então isso é continuar a trabalhar, fazer aquilo que eu sempre sei fazer, que é marcar os golos. Aos 32 anos, Stélio Ernesto, conhecido por Telinho, soma 27 internacionalizações pelos Mambas e é dos jogadores mais experientes ao serviço do selecionador nacional Luís Gonçalves. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti